E hoje, na Semana da Beleza, nós vamos falar sobre lipospiração, não aquela lipospiração tradicional. A gente vai falar sobre lipo LED ou lipo HD, que é aquela lipo que, além de retirar a gordura, ela já deixa o abdômen com aquela imagem de abdômen tanquinho que todo mundo quer. Tudo bom, doutor Alexandre? Bem-vindo mais uma vez aqui ao vivo. Bem-vindo à nossa Semana de Beleza. Tínhamos que falar sobre isso, né, nessa semana. Eu acho muito interessante, é um assunto que eu gosto muito, os pacientes têm muita curiosidade e ele está muito em alta. E é uma excelente oportunidade, né, Juliana, para a gente esclarecer o que é mito, o que é verdade, o que é real, o que não é, sobre a famosa lipoaspiração e definição. Doutor Alexandre, qual a diferença da lipo LED, que é lipo de alta definição, né? Essa é a tradução do lipo LED para a lipo tradicional, que é aquela cirurgia que já é bastante realizada aqui no Brasil. Se eu não me engano, o Brasil é o campeão em lipoaspiração do mundo, não é isso? Com certeza, com certeza. Aqui a gente já faz há muito tempo, né? Um método desenvolvido na França, que os brasileiros, o professor Pitangui, trouxe. A gente, como tudo na cirurgia plástica, nós somos um referencial. E a lipo de definição, ou lipo HD, ou outros termos que se usam, é muito mais para, talvez, até uma questão de marketing para chamar a atenção das pessoas para essa nova possibilidade de lipoaspiração. De fato, é uma nova era. Alguns aparelhos novos que vêm aparecendo surgiram com a possibilidade de fazer definições mais precisas nos corpos das pessoas. Então, primeiro ponto, qual é a diferença? A gente usa alguns aparelhos diferentes, novos. O aparelho de lipoaspirar em si, ele mudou. Hoje, ele tem uma lipoaspiração assistida, ele trabalha mais rapidamente, ele ajuda o cirurgião, ele machuca menos o tecido. Só isso já implica mais segurança, mais velocidade ao procedimento. E benefício também para o cirurgião, que faz um esforço um pouco menor, certo? E poupa o braço do cirurgião. Mas o mais importante, com certeza, é a segurança do paciente. E aí veio alguns aparelhos que fizeram uma mudança real. Por exemplo, o aparelho Vazer, que nós utilizamos, ele tem uma ponta ultrassônica que entra em contato com a gordura corporal e transforma essa gordura, vibra numa ressonância com ela para transformá-la em estado líquido. E não destrói os vasos sanguíneos, aumentando a pressão dentro, aumentando o calor durante essa lipoaspiração. Ah, e você vai me perguntar, e o que é que isso permite a você? Isso permite que eu vá nas diversas camadas de gordura do corpo. A gente pensa que a gente só tem um tipo de camada de gordura. Mas não, a gente tem a camada profunda e superficial. Esse tipo de lipoaspiração permite que eu possa fazer desenhos no seu corpo. Então assim, eu não vou inventar. Não vai haver uma criação. Isso é falso, é feio. Eu vou pegar o que já existe de bom em você e eu vou conseguir evidenciar. Fazer áreas de contornos e sombras, fazer áreas de curvas. Vou poder lipoaspirar você com mais segurança. Porque a partir do momento que eu não estou arrancando, eu estou sugando a gordura num estágio líquido, eu consigo fazer uma lipoaspiração mais segura, mais benéfica para o paciente. E com o benefício do calor, de trazer uma retração maior na recuperação pós-operatória. Então a questão das definições, são dois princípios importantes. É possível eu ir até o limite em que o meu paciente deseja. Então eu sou uma mãe que gosto de fazer, de ter uma definição, mas eu não quero ter uma definição de atleta. Ótimo, podemos isso. Ou eu sou uma atleta que tem uma gordura localizada e eu gostaria de ter uma definição mais evidente dos meus músculos. E aí a gente pode, graças desse conjunto de fatores, conseguir melhorar o resultado estético do desejo do paciente. Então assim, a técnica em si veio para todos. A técnica é as normas de lipoaspiração desses aparelhos. E as definições é uma conversa e uma possibilidade entre o médico e o paciente. Agora, aquele paciente que não treina, o músculo ele precisa estar lá definido, mesmo que ele esteja escondido pela gordura, não é isso? Ou aquele paciente que não treina, que não é atleta, ele vai ter esse efeito ou não? Não, ele vai ter um contorno melhor, ele vai ter uma qualidade de lipoaspiração melhor, ele vai manter uma segurança, vai exibir os contornos e formas. Mas com certeza, evidentemente, a musculatura, que é exibida, que é possível exibir, ela está na pessoa. Então ela tem que ser uma pessoa que já está treinada para a gente poder tirar essa camada, tirar esse lençol dessa escultura para que ela apareça. E o pós-operatório, doutor Alexandre? A gente sabe que o pós da lipo é importante, todas aquelas drenagens, mas quando é realizada essa lipo LED, muda alguma coisa no pós-operatório, nesse cuidado, para garantir os melhores resultados? Perfeito. Você tocou num ponto que eu acho que é uma grande transformação da lipoaspiração. O uso da tecnologia VASEM, ela permitiu uma lipoaspiração menos dolorosa. Aquela frase, você já deve ter amigas que comentaram, ah, Juliana, um trem, um carro passou, um ônibus passou por mim, eu estou roxa, estou preta, estou muito doloroso, dolorido e tal. Isso realmente acabou... Eu já falei essa frase. Já falou essa frase, né? Então posso afirmar para você que essa época terminou. Nesses novos momentos, a gente tem lipos bem menos dolorosos, uma recuperação mais rápida, mais segurança. E nisso foi um quesito muito importante de transformação, a recuperação. Os cuidados de drenagem, eles mantêm os mesmos. Porém, a sua equipe de fisioterapia bem treinada tem que ter o conhecimento dessas tecnologias para poder fazer o correto, por exemplo, quando a gente faz as definições, alguns truques ou algumas estratégias, como canaleta pós-operatório, são usados para que essa pele grude no momento mais correto e apareçam essas definições mais rápidas. Então a equipe tem que estar preparada para um novo pós. A base do pós é a mesma, mas os cuidados são diferentes, como o tempo de uso de cinta, o tempo de drenagem. Então todas essas questões são mais detalhadas. Mas com certeza o básico, drenagem, cinta, ele ainda está presente. Faz parte do combo. Doutor Alexandre, a gente falou de abdômen, mas aquela mulher que quer tirar a gordurinha do braço ou da coxa para definir aquele músculo da coxa, é possível também usar essa técnica? Sem dúvida. Hoje a lipoaspiração, ela não pode ser vista sem harmonia. Hoje a gente examina um paciente harmônico. Ele vai estar na sala, não existe mais, pelo menos na minha concepção de lipoaspiração, que você lipoaspire áreas e outras você não. Então a questão da lipoaspiração, graças à segurança, é que a gente pode fazer um trabalho completo, evidenciando aquela curvinha do braço que nunca apareceu por uma gordura localizada, uma gordura de entrecoxas nas mulheres, nas mulheres que às vezes fazem as coxas ficarem se encostando durante os treinos, elas serem aliviadas, os culotes que são grandes inimigos das mulheres e das roupas que elas não gostam, se queixam. E um detalhe bem interessante, a gente ter o acesso, graças também às técnicas de lipoexertia, de usar essa gordura para lipoexertar outras áreas. O mais comum que a gente é feito, mais popularizado, é a lipoexertia de bumbum. Então tudo isso dá a possibilidade desse contexto, desse conjunto, é um trabalho, é uma lipo, é um trabalho, não é uma coisa simples, não é uma lipinho, é um trabalho de harmonia do corpo. Uma lipospiração como essa que você falou, que vai ver o paciente como um todo. Quanto tempo dura essa cirurgia? E outra coisa que eu quero perguntar também é com relação ao volume de gordura que pode ser retirado. Mudou alguma coisa com esses novos equipamentos? Olha, o nosso volume, ele gira em torno de 5% a 7% do peso corporal. Ele não mudou, certo? Não mudou a quantidade, mas como a qualidade da gordura e a quantidade de sangue fica bem menor, a gente pode fazer um trabalho melhor, certo? Aspirar com mais segurança e promover um resultado de melhor qualidade. Eu acredito que sim. Eu acho que o principal ponto, o volume em si, ele não muda, mas eu acho que a segurança, ela mudou. Ela ficou uma cirurgia mais segura e menos dolorosa, com certeza. Doutor Alexandre, só para a gente terminar, qual a orientação que você dá para mulheres que estão vendo essa entrevista? Ah, eu quero fazer uma lipo LED, eu quero fazer uma lipoaspiração dessa maneira. Quais são os cuidados? Quando eu falo em lipo, também tem muita gente que pensa, vou fazer lipo para emagrecer, mas a lipoaspiração não é um método de emagrecimento, isso é importante a pessoa ter consciência disso. Totalmente, a lipo não vai ser de emagrecimento, a lipo, para algumas pessoas, que para mim, o primeiro ponto é, vamos mudar as rotinas, antes de pensar em lipoaspiração, o que? Eu vou, estou começando a ser uma pessoa que quero hábitos de atividade física, tenho hábitos alimentares melhores e isso é uma mudança permanente na minha vida, vai ser o primeiro passo. Ótimo. Essa pessoa começa a estar pronta. Segundo, eu vou estar no peso adequado, não posso passar, por exemplo, para uma referência de um IMC de 27, 28. O IMC é o índice de massa corpórea para as pacientes que estejam assistindo. É ideal que esteja abaixo disso. A lipo também é para pacientes que estão com IMC no peso, magras, mas que possuem a gordura localizada, que precisam desse contorno. Eu acho que esse é o conjunto, uma mudança de pensamento, uma atividade física regular e realmente não vir, buscar a lipoaspiração para emagrecimento. Nem cair, é inclusive arriscado, se for oferecido isso para o paciente, ele pense duas vezes. Porque, apesar da gente ter tido todos esses avanços em segurança, a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico. Você deve ter muita confiança na equipe, muita confiança onde você vai operar e saber que se essa pessoa, se essa equipe vai estar preparada para todos os momentos, o pré, o durante e o pós-operatório. Aí sim, você pode fazer sua cirurgia tranquilamente, que você vai ter um resultado e o seu anseio, o seu sonho, de repente, muitas pessoas sonham com isso realizado. E o melhor, acho que quando essa mudança vem, Juliana, eu tenho visto isso com meus pacientes, há uma mudança de... há um desejo de permanência de resultados. Eu fico muito feliz de ver pacientes voltando agora com um ano com resultado mantido, super felizes e com uma mudança que começou o exterior e a gente pode ver que o interior também mudou e vai ficar permanente. Ótimo, que coisa boa. Doutor Alexandre, muito obrigado, foi um prazer lhe receber mais uma vez aqui no Viver Bem sucesso aí nas suas cirurgias, parabéns pela nova clínica que tá linda e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Viver Bem. Ah, que bom, que bom que vocês gostaram, fiquei muito feliz com a visita, sempre muito feliz com o convite e estou sempre à disposição. Obrigada.